Olá, começamos agora mais um episódio do podcast Conexão JT, e eu sou a Daniele Rodrigues. E eu sou o César Oliveira, e essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Hoje vamos falar sobre os trabalhos insalubres, perigosos e penosos. As atividades que colocam o trabalhador em risco por serem perigosas, insalubres ou penosas, têm uma regulamentação específica. Ela garante que o trabalhador tem uma compensação por se expor aos riscos da sua atividade laboral. Para nos trazer esclarecimentos sobre esse tema, recebemos hoje o juiz do trabalho, Ricardo Gênes. Seja bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite, é uma satisfação poder estar aqui, dialogando, batendo um papo sobre esse tema, que é de grande importância para todos nós. Seja magistrados, seja trabalhadores, seja empregadores, ou qualquer outra pessoa que dependa do trabalho. Doutor, vamos começar então pela natureza dessas atividades. O que pode ser considerado trabalho insalubre, perigoso ou penoso? Inicialmente, cabe referir que se trata-se de trabalho em condições excepcionais, trabalhos ditos anormais. Por quê? Porque a regra normal de um trabalho é ele ser exercido em condição salubre, em condição não perigosa, em condição não penosa. Porém, a legislação classifica a existência desse tipo de trabalhos, ditos excepcionais. E cada um desses tipos de trabalhos incide em uma normatização geral e específica, constitucional, legal, infralegal. Todos eles, tanto a insalubridade, a periculosidade ou penalidade, eles estão protegidos em dispositivos constitucionais. O artigo 7º da Constituição garante direito aos trabalhadores urbanos e rurais o recebimento de adicional de remuneração para as atividades perigosas, insalubres e penosas, nos termos da lei. Essa peculiaridade ali, nós vamos esclarecer com relação à penosidade, que até agora falta uma normatização, quem tem direito a receber. Então, de modo objetivo, vamos identificar a insalubridade. Ela afeta a saúde do trabalhador diariamente, pelo trabalho com agentes físicos ou químicos ou biológicos que podem afetar sua saúde ou condição de trabalho. Já a periculosidade, há um risco acentuado no trabalho por exposição permanente a materiais perigosos, por exemplo, explosivos. Qualquer momento pode acontecer um grave acidente. Já a penosidade é um pouco mais complexa. As condições de trabalho exigem um esforço físico ou mental que provoca um incômodo, sofrimento, desgaste a saúde. Então, todo o trabalho exercido nessas condições pode gerar o recebimento de um adicional, bem como outros benefícios. Mas, como eu referi, a regra é que no trabalho se procure não ter a existência desses agentes insalubres, procurando através da utilização, por vezes, de equipamentos individuais ou coletivos, afastá-los do trabalho e dessa afetação em relação à saúde do trabalhador no trabalho. Doutor Ricardo, esses tipos de risco ao trabalho, como o senhor falou, eles dão direito a um adicional no salário. Dão direito também a algum outro benefício? E esses adicionais, eles podem ser acumulados se a atividade envolver mais de um tipo de risco? Por exemplo, a periculosidade e a insalubridade na mesma atividade? Sim, cada tipo de trabalho gera direito a um tipo de adicional, que é um benefício monetário. Ou mesmo a um outro benefício que pode refletir no seu tempo de trabalho e para a aposentadoria, como no caso da insalubridade. Mas isso deve estar previsto em lei. Vale tanto para a insalubridade, como para a periculosidade, como para a penosidade. Então, enquanto isso não estiver normatizado em algumas situações, não há direito ao benefício. A partir do momento que há essa normatização, se passa a ter esse benefício. Em relação à possibilidade de acumular esses adicionais, a norma interna não permite essa acumulação por enquanto. Mas, temos a legislação internacional que permite a acumulação dos adicionais de insalubridade com periculosidade. Isso aí tem gerado decisões judiciais em ambos os sentidos. Por vezes, o magistrado, através de uma perícia, realizado uma perícia, constatado a existência de insalubridade e periculosidade no ambiente do trabalho, o magistrado, adotando uma posição mais, digamos, tradicional, defere o adicional que melhor, entende ser melhor para o empregado. Outros magistrados, alguns, deferem a possibilidade de acumulação desses adicionais. Mas são situações mais esparsas, né? Tem que fazer um trabalho de integração da norma interna com a norma internacional para esse deferimento. Doutor, além de adicional no salário, as jornadas dessas atividades, elas são diferenciadas das de trabalhos normais? E no caso do trabalhador, por exemplo, que faz hora extra ou que já faz a sua atividade no período noturno, pode-se acumular esses adicionais, nas horas extras, por exemplo, e no adicional noturno? As atividades insalubres, a possibilidade do recebimento do adicional, ele é calculado com base na jornada normal de trabalho, sendo que eventuais prorrogações só poderão acontecer se autorizadas pelo Ministério do Trabalho. E situam-se dessas situações, algumas situações relacionadas a jornadas especiais, alguns tipos de trabalho que tenham sido autorizadas por normas coletivas, acordos coletivos, que daí, digamos, ficariam excetuados, que poderiam ser realizados além da jornada normal. Mas são situações excepcionais. A regra é que essas jornadas devem ser, esse trabalho deve ser realizado dentro de uma jornada normal. Isso aí é um tipo de trabalho que gera um salário-condição. Enquanto permanece existindo essa condição, ele tem direito adicional. Mas também não pode extrapolar além do que previsto normalmente. Por quê? Porque isso afeta a sua saúde. Então, esses cálculos que são realizados para classificar como insalubre um determinado trabalho, é para um limite de tolerância. Esses limites de tolerância também acabam sendo afetados, por vezes, na utilização dos equipamentos. Quando isso ocorre, o equipamento de proteção pode vir a afastar ou elidir, nós teremos a possibilidade de sair dessa condição desse tipo de trabalho. Dito anormal, porque consegue se enquadrar dentro dos limites de tolerância. Mas o trabalhador que faz o trabalho noturno já, e se esse trabalho noturno for considerado insalubre, por exemplo, ele recebe o adicional noturno insalubre? Sim, vai haver natureza salarial o recebimento desse adicional como um salário-condição. Então, ele terá recebimento do adicional de insalubridade e também do adicional noturno. O uso de equipamentos de proteção e medidas que eliminam parte desses riscos do trabalho, isso seria suficiente para o empregador deixar de pagar os adicionais de risco no salário do trabalhador? O pagamento do adicional de insalubridade, por exemplo, ele é devido enquanto permanecer essa condição insalubre. Sim, fornecidos equipamentos de proteção, se chegar ao limite de tolerância, poderá não ser mais devido o adicional de insalubridade. Se mudar dessa condição de trabalho para uma condição de trabalho salubre, ele não terá mais direito ao recebimento do, por exemplo, desse adicional. Contudo, se fornecido equipamento, for diminuído esse limite de tolerância, mas ele ainda ficar dentro dos limites que geram o direito adicional, será devido sim. Então, nós teremos, a resposta é sim e não. Se somente diminuir, será devido. Se ele disse afastar totalmente o agente insalubre, não será devido. E tem mais, mesmo que somente diminua a intensidade do agente insalubre, será necessário o fornecimento de equipamentos de proteção para o trabalhador, para o exercício dessas atividades insalubres. Não é que é devido somente, no caso, para afastar, mas para diminuir também será devido aos equipamentos de proteção. Existe normatização, então, nas NRs, especificamente sobre esse assunto. Doutor, o senhor faz parte do Programa Trabalho Seguro, né? Que ações que a Justiça do Trabalho tem realizado para conscientizar os atores sociais? O Programa Trabalho Seguro é uma iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho e tem feito, tem contribuído para a conscientização dos atores sociais acerca da saúde e segurança no trabalho, trabalho seguro e saudável. O programa começou em 2012 e, desde lá, sempre tem sido elegido alguns temas tópicos que são trabalhados pelos magistrados nos seus locais de trabalho através de ações com esses atores sociais, sendo de visitas a empresas, conversas com trabalhadores, conversas com sindicatos, ações nas escolas, com estudantes, com o objetivo de conscientizar e evitar o acidente de trabalho. O acidente de trabalho é aquele que ocorre quando há o exercício do trabalho em condições anormais, que podem afetar a saúde do trabalhador, tal qual a insalubridade, tal qual a periculosidade, tal qual a penosidade. Então, esse projeto faz com que os magistrados vão conversar com esses atores sociais, conscientizando da realidade acidentária do nosso país, do nosso estado e, por vezes, das nossas regiões. Porque o número de acidentes de trabalho que a gente tem permite dizer que cada um de nós, no curso da sua vida laboral, vai sofrer pelo menos um acidente de trabalho. Um acidente de trabalho que pode ser, de um lado, um acidente leve, um esmagamento do dedo, uma torção, uma dor na coluna, algo assim, e pode chegar lá numa questão relativa à própria morte, ou perda da função laboral, ou perda de algum membro, que são situações que praticamente a gente não consegue, digamos, monetarizar. Como acontece também aqui, em relação a esse tipo de trabalho, trabalho insalubre, trabalho perigoso, é um trabalho que esse adicional acaba monetarizando, mas que, por vezes, não é o suficiente pelo agravo que pode acontecer na saúde desse trabalhador. Porque uma explosão, recebe um adicional de periculosidade, é uma explosão. A pessoa acaba perdendo um membro. Então, qual é o valor da perda de um braço? Então, são situações que, por vezes, trazem grandes prejuízos ao trabalhador, à sua vida, à sua família, à sociedade como um todo, né? E essa não é a finalidade do trabalho. A finalidade do trabalho é permitir com que todos nós consigamos melhorar as nossas condições sociais, as condições econômicas, progredir na vida de forma geral, constituindo família, comprando carro, comprando casa, né? E não sofrendo algum acidente, um agravo diminuindo a nossa condição da vida laboral. Doutor Ricardo Jean, muito obrigado pelas suas explicações. Obrigado. Eu que agradeço a possibilidade de participar aqui nesse podcast. Espero ter contribuído, de alguma forma, para esclarecer um pouco, né? E fico à disposição. Obrigada, doutora. Até uma próxima. E chegamos ao fim deste episódio da série Meus Direitos. A edição de hoje foi sobre os trabalhos insalubres, penosos ou perigosos. Você confere mais direitos básicos do trabalhador, como férias, jornadas especiais e adicional noturno, lá no nosso canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri